É difícil dizer qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Por um simples momento em tração de segundos Nos deixamos levar por esse hoje O que é do mundo e destrói qualquer relação Transformando em finas o fogo ardente de toda paixão Do sentimento de posse surge a desconfiança Vê-nos juntar se passa Você me plantiu Não foi radical Eu também lutei por a palma do mar A paz em que renasceu Ser feliz é fundamental Mas se eu pudesse gritar No mundo inteiro eu vi Exataria esse nó Que deixaria fluir Que a paz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois se ama na verdade Tem que confiar É difícil É difícil dizer qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Por um simples momento em tração de segundos Nos deixamos levar por esse ódio Nos deixamos levar por esse ódio Que é do mundo e destrói qualquer relação O que é do mundo e destrói qualquer relação Transformando em cinzas o fogo ardente de toda paixão Que é do mundo e destrói qualquer relação Em cinzas o fogo ardente de toda paixão Suja desconfiança Renúncio traz reparação Você refletiu Não foi radical Eu também lutei Para combater o mal A paz em ti renascer Ser feliz é fundamental Ah, se eu pudesse gritar O mundo inteiro ouvir Desataria esse nó Que deixaria fluir Minha voz é um sentimento Dos que não sabem amar Ou se ama na verdade Tem que confiar Ah, se eu pudesse gritar O mundo inteiro ouvir Desataria esse nó Que deixaria fluir Minha voz é um sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tente confiar Pois quem ama na verdade Tente confiar Pois quem ama na verdade E tem que confiar Rádio O mundo inteiro não lhe